Se algum dia Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar O Washington CDs Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Esse instante Eu vivo a esperar Sempre a sonhar Na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor A passear Nos verdes campos do meu lar E no sonho eu consigo transformar E no sonho eu consigo transformar E no sonho eu consigo transformar O minusou eu consigo transformar